Fala galera! Dei uma passada aqui em Praha para dar uma olhada, ver como é que está o movimento encontrei um pessoal aqui fazendo teste, treinando né, fazendo teste não, treinando então assim, a gente está desenvolvendo a parte do cadastro, já está quase pronto, acho que mais uns dois dias no máximo aí já vai estar liberado com a inscrição, então, feito a liberação do cadastro, nós vamos estar publicando lá no site liberando né, no site para o pessoal se inscrever e depois na página inicial vai estar listando os 5 que vão fazer o teste, a data e a hora com isso, a gente vai pedir que o pessoal venha para o nosso TS, fique na sala de espera lá uma hora antes, meia hora antes, fica ali, uma hora antes né, seria interessante a gente poder organizar tudo, fica lá na sala de espera que aí a gente vai determinar qual que é o servidor definindo o servidor, vem todo mundo para cá né, é óbvio né, tem que vir senão como é que vai fazer essa prova né então vem todo mundo para cá, só que aí nós vamos vir para essa empresa aqui ó para a trade então o primeiro da lista ele vai vir, vai vir para a rodoviária vai parar o caminho, vai entrar aqui, parar o caminhão como nós mostramos no vídeo e vai fazer a primeira etapa que é o percurso fez o percurso, ele vai entrar na rodoviária de novo e já vai fazer a próxima etapa que é estacionar aqui certo, estacionou aqui, passou, ele volta para a empresa ele chegando na empresa, o próximo da fila, lá na ordem da lista sai com o caminhão, entra na rodoviária e faz o percurso e assim vai até o último todo mundo finalizou, todo mundo passou aí a gente vai para a próxima etapa que é lá na... fazer a baliza, certo? então assim, vamos treinar né, para chegar no dia e fazer certinho, beleza galera? e a gente vai organizar né, para ficar um negócio bem organizado e não atrapalhar ninguém que estiver passando aqui e por aqui certo? então, é isso aí vamos treinar, vamos treinar e vamos treinar eu também vou né é isso aí galera a câmera livre né, lembrando que a câmera livre você pode usar a câmera que preferir não tem nenhuma regra quanto a isso, quanto a isso né o importante é você ver o vídeo lá, o primeiro vídeo, ver como que a gente fez e tentar seguir o que está lá para não ter erro na hora de fazer o seu teste e se caso né, acontecer de não conseguir estacionar o caminhão e não passar para a próxima etapa a gente vai ter que voltar no site e fazer um novo agendamento né, para a gente vir e fazer novamente começar de onde você parou no caso aqui ó, espacionou lá soltou o trailer beleza né não foi avaliado nada, só teste ó tá vindo mais um aí então assim, ele finalizou, o que ele vai fazer? vai engatar o caminhão vai voltar para a empresa aqui assim que ele entrar na empresa, o próximo vai até a rodoviária e começa a fazer a sua tá certo galera? fui! o like, 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 like esse jogo você conseguia arriver então parece que tem todo esse jogo você é vamos